Saudações, jovens combatentes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero mostrar algumas fotos dos bastidores da gravação do primeiro teaser da quarta temporada de Cobra Kai que mostra Thomas Ian Griffith como Terry Silver no seu kimono clássico do Cobra Kai. E também eu quero mostrar um vídeo antigo que já havia sido vazado, que agora olhando com um pouco mais de calma aqui com os nossos parceiros editoriais nós temos a presença de alguém que pode ser o Terry Silver em um encontro com o Johnny Lawrence. É isso mesmo, galera. Não tá confirmado ainda, mas eu vou mostrar pra vocês tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. O fotógrafo Patrick Frazier postou no seu Instagram oficial essas imagens aqui que revelam Terry Silver nos bastidores da gravação daquele teaser que foi divulgado que mostra o Terry Silver pela primeira vez na quarta temporada de Cobra Kai. E nessas imagens nós vemos Thomas Ian Griffith com seu kimono clássico preto pra botar medo na galera. Olha só o visual do Thomas como Terry Silver. Ficou realmente muito legal, muito nostálgico e o cara tá inteiraço, galera. Se liga só. É legal que nessa foto, no meio do monitor, temos uma nova imagem também do Terry Silver mostrando o punho. Só que essa foto não foi divulgada em alta resolução. Mas nós entramos em contato com o Frazier e pedimos pra ele postar também essa foto do Terry Silver, porque ficou realmente demais. E falando em Terry Silver, se liga só nesses frames aqui de um vídeo gravado. Preste atenção nesse cidadão de preto aqui que está frente a frente com o Johnny Lawrence. Olha o porte físico do cara. Ele lembra muito o Thomas Ian Griffith. E a galera que já começou a surtar no nosso grupo aqui com os nossos parceiros editoriais que são formados aqui, que é o Cobra Kai Brasil, Cobra Kai News, Cobra Kai Notícias, Hulk Brasil e o Central Cobra Kai. A gente passou aqui praticamente a manhã inteira discutindo essas imagens e a gente realmente acredita que esse pode ser o encontro do Terry Silver com o Johnny Lawrence. E nós temos aqui também essa outra imagem que mostra o Johnny e o Miguel e essa imagem pode ter sido gravada no mesmo dia desse vídeo que nós tiramos esses frames aqui com essa possibilidade do Terry Silver estar junto com o Johnny. Agora já deixa o like aqui no vídeo. Se você não conhecia o canal, clique no botão inscrever-se no canal e apoie o Nerd Fusão a continuar crescendo. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre.